Vamos lá! O Campo Belo tem milhares de imbecis, metecaptos, que a polícia tradicional não dá conta, porque também são imbecis, metecaptos, e quando o bicho pega, meu irmão, tem que chamar o bop. Perdeu, filho da puta, perdeu! Sai! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Perdeu o bagulho, porra! Perdeu o bagulho! Perdeu o bagulho, porra! Aqui! Esses são os bagulhos, filha da puta! Esses são os bagulhos, filha da puta, você tá vendendo isso, filha da puta, filha de que merda! Porra! Porra! Vai joar ele, porra! Sai da minha caixinha! Porra! Perdeu o baiano! Perdeu o baiano, vai falar! Perdeu o baiano, filha da puta! Perdeu a puta, cadê? Perdeu o bagulho, porra! 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 Para, 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 para Vamos lá Parra, pa, 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 pa